Eu escutando o que eu estou dizendo, é o dinheiro é uma coisa muito suja e eu queria estar imundo nesse momento Quanto é que vale a liberdade, reza a lenda que o rapaz tá privado da luz do sol Seu crime foi transitar pela cidade, portando na mochila uma garrafa de pinho sol Um quilo de pasta valendo quanto, pra qual santo eu tenho que rezar pra amenizar a dor da mãe Eu quero dinheiro, mas por enquanto, tô emprestando bom senso pra ver se a vida tem valor Na sociedade do consumo, os moleque pra comprar um Nike tão vendendo fumo Pra consumo da sociedade do consumo, eu presumo que a sociedade tá perdendo o rumo É, a facilidade não é normal, cê sabe bem que a felicidade não é real Eu sei também, que no fundo a qualidade não importa, quando acorda a ganância que bate a porra A vida é uma roda gigante, constante e cara, eu sigo distante buscando espaço na parte de cima Com pouca estatura, não tive estrutura e o grito da rua, me encho de culpa, não acumulo, faço de matéria-prima Galote, a risco alternativa pra bolar a fila Mas olho grande não entra na China, que disse a menina que vivia Bancada pela pesada do tio bacana que fortalecia a sua faculdade em medicina A visão é ampla, mas sem lupa Juliette, ninguém leva fé O que importa é o adereço, não é a da minha alegoria, eu sonho um dia, parar com a correria Mas corro em círculos, vivendo círculos, oblíquos tendenciosos a me fazer mais omissos As notas que me tocam não me enchem os bolsos, mas meu talento é maciço E eu só queria fugir disso, enquanto tudo em minha volta tem o preço, eu não tenho valor nisso O dinheiro é o novo lobo do homem, então os caras cheio de grana se sentindo lobisomem Onde a plata gira, onde o plomo come, quem não tem capital de giro passa fome O dinheiro é o novo espelho da colonização, por ele o presidente vende a natureza da nação E você tem o dinheiro no bolso, o dinheiro tem você na mão E o povo não tem mais saída, a cotação do dólar é mais alta do que a nossa expectativa de vida Capitalismo louva a Deus, faz amor comigo, depois me decapita Enquanto uma nota de cem for eu, não existirá um profeta verdadeiro Eu escrevi 16 barras de ouro, que valem mais do que dinheiro E aí, que a ciego! Que tal acontece pelo Que tal pinchada Que tal 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 Obrigado.